Música Passado de Sister vem à tona e assusta até a Globo Programa diz que participantes do Big Brother Brasil não podem ser famosos. No Big Brother Brasil, a maioria dos participantes do reality show precisa ser desconhecida do público. No entanto, essa questão sempre foi uma das maiores críticas dos telespectadores ao reality show. Isso porque muitos rostinhos que já passaram pela casa mais vigiada do Brasil, vez ou outra, já foram notícias na imprensa. Nesta edição, por exemplo, temos um jornalista que apresenta programas em uma TV local, uma youtuber com vídeos virais e até uma paratleta, que na Paralimpíada recebeu o prêmio de uma das mulheres mais bonitas da competição. No entanto, é o passado de outra sister que dizem assustar até mesmo a rede Globo de televisão. Formada em direito, Mayara é apontada como exafair do jogador de futebol Adriano. A primeira líder da 17ª edição do reality da TV Globo teria se relacionado com o atleta antes de entrar na casa mais vigiada do Brasil. Adriano é conhecido por continuar morando em uma comunidade, do Rio de Janeiro. Ele já foi, por exemplo, fotografado segurando fuzis, ao lado de traficantes. Além disso, o ex-atacante da seleção brasileira já teve até fotos dele caído em uma mesa, ao lado de uma substância suspeita, que deram o que falar. Esse caso, no entanto, nunca se confirmou e Adriano parece não ligar para as críticas. Ele continua a vida na comunidade. Mayara não pode falar se ela teve ou não um romance com o jogador. No entanto, sua irmã, Bruna Motti, confirmou que os dois tiveram o que chamou de namoro não assumido ao UAU, mas não deu muitos detalhes do tal relacionamento. Já Adriano, que é o mais famoso dos dois, ao ser procurado pela reportagem do UAU, preferiu não se pronunciar a respeito do assunto. Ele não é o primeiro que é apontado como afair de uma participante do Big Brother Brasil. No passado, a sister Anamara foi apontada como afair do jogador Neymar. Na época, o atleta ainda estava no Santos. Diferente do que faz agora Adriano, o hoje namorado da atriz Bruna Marquezine, preferiu usar a internet e desmentir o romance com Anamara. BBB Big Brother Brasil, muito obrigado por nos assistir, espero vocês no próximo vídeo. Tchau, tchau.